Fala galera, estreia hoje do Papo 10 aqui no canal Zico 10. Já dê o seu like, se inscreva no canal e compartilhe pra geral. A partir de hoje a gente tem essa novidade aqui, que é uma resenha solta aqui dentro do canal sobre os principais temas do futebol e sempre com um convidado especial, beleza? Tô aqui com o cara, o host do canal, meu parceiro VG, até aí, VG, da tranquilidade. É, eu tava tranquilo, né? Você já começou mal que você veio me falar host no canal do Homem de Quintino. Agora ele já tá quicando já na cara dele. Então assim, ó, juro pra você, ele falou exatamente isso na cabeça dele. Que porra é essa de host? Aí se tinha alguém do lado dele, ele virou pro lado e falou assim, que porra é essa de host? Host, host, patrão, você que tá na audiência qualificada, com certeza, é o cara que é o apresentador, seria que é o anfitrião do canal também, né, no caso. Pra mim você é youtuber, VG, ponto final. É verdade, o Zico também é, ele não assume isso, ele joga na minha conta, mas o mundo do futebol tá cheio de covardes. Mas é um prazer, Canta, seja bem-vindo. Tanto tempo de parceria, né? Sensacional, cara. De amizade, é band, é Transamérica. Eu nem sei mais se a gente trabalhou em outros lugares, deve ter trabalhado. Tomamos calote juntos já, bebemos juntos já, saímos juntos já, já vi gol seu, tu já viu gol meu, e é isso aí. E meu Deus que fala de campo, que parceria, que felicidade ter você aqui. É, já fizemos jogadas de gol juntos, inclusive, né, cara? Tipo, Bebento e Romário e tal. Até você ficar aleijado. Outro cara aqui, que também já saiu com a gente, participou de gol e tal, Magno Navarro tá na área, outra influência. Fala, youtuber Magno Navarro, beleza, irmão? Não, youtuber não, youtuber ainda não. Eu estou mais na área dos instagramers. Eu sou um instagramer. Agora, youtuber, só o tempo irá dizer. É isso, galera. Agora é a hora da entrevista no nosso programa. E pra inaugurar essa parte dos entrevistados, nada melhor do que o dono da parada, o dono de tudo aqui. E, Zico, que prazer receber você no seu canal, Zico. Tranquilo, tudo certo? Tranquilo, Cantarelli. Agora, você já vai ser dono de tudo aí, ninguém ainda não me disse nada, não, hein? Obrigado pela moral. Obrigado pela moral, Magno. Vamos ver onde vai parar isso aí. Agora, Zico, muito obrigado por aceitar essa doideira aqui no canal Zico 10, sensacional. E eu queria já conversar com você em relação com as coisas, principalmente sobre os jogos que a gente tem visto, né? Tem vários jogos passando na TV e começaram agora a reprisar a Copa de 82. Eu queria que você falasse um pouco sobre o que a galera pode aprender de bom futebol assistindo aí a reprise da Copa de 82. Primeiro que nós já estamos com essa doideira há três anos, né? Eu nunca pensei que isso ia acontecer. E ainda mais com essa figura, né? Como vegeta do meu lado, me aturando. E quando não está do meu lado, quando eu fico longe, então, é o tempo todo do telefone perturbando. Então, é. Troféu pra você. Troféu pra você, Zico. É complicado. A gente se enche o saco, recíproco. É um prazer estar com você aqui. Tomara que o pessoal se divirta bastante aí com esse papo contigo, né? E que você seja muito feliz aqui no canal. Nós costumamos dar certo pras pessoas que estão vindo aí. A maioria tem se dado bem. Então, isso é... O astral é bom. Isso já ajuda. Isso aí, com certeza. Eu acho legal... Eu acho legal essa questão da Copa, né? Porque a seleção, ela foi muito falada, né? E tal. E lógico que agora o pessoal vai ter oportunidade. Principalmente os mais jovens vão ter oportunidade de assistir, né? E fazer seus julgamentos. Agora, o importante é que olhem pelo lado, né? Dos anos que se passaram. Do futebol como era naquela época. Você não pode analisar fazendo comparação com tudo que acontece hoje. É preciso ter um entendimento um pouco diferente. Apesar de que naquela época eu acho que já era um futebol corrido. Já era um futebol marcação. Eu sofria muito. Você vê que quase todos os jogos... Ontem passou o primeiro da Rússia. Pô, era o único jogador que tinha um cara no meu cangote o tempo todo. E não é fácil jogar assim. Contra a Itália, vocês vão ver como é que era a mesma coisa. Contra a Escócia, a mesma coisa. Então, é complicado, né? Eu ganhei o apelido quando fui para a Europa do Zé Bundinha porque foi todo mundo um cara colado no meu lado. É isso. Eu espero que vocês olhem pelos anos. É isso. É complicado. Então, eu tinha que enxergar de costa, né? Era fácil. Tinha que, de vez em quando, também falar com os companheiros. Cara, mesmo se tiver marcado, dá a bola em cima de mim. Se você não der a bola, eu vou passar o jogo todo sem tocar a bola. Que vai ter sempre um cara marcando. Então... Com certeza. É... Mas eu acho que vai ser legal, né? Vai ver... Pô, nós fizemos gols maravilhosos, jogadas maravilhosas. E acredito que aquela foi a melhor seleção que eu tive a oportunidade de jogar. E uma seleção que, mesmo não ganhando, ficou marcada na história do futebol. Assim como a Holanda de 74, como a Hungria de 54. Seleções que... Que é onde você vai, todo mundo lembra. E não é no Brasil. É no mundo inteiro, né? Mas, Voltando, eu fico puto que o pessoal compara com a seleção de 2006. E a seleção de 2006 não jogou porra nenhuma. O Ronaldinho passou a Copa sem dar uma assistência e sem fazer o gol. Zico foi nossa camisa 10 de 82. Meteu quatro gols e deu quatro assistências. Ah, mas por que não foi uma Copa nota 10? Porque não chegou até o final e não foi campeão. Se tivesse chegado até o final, seria 10. Porque até lá estava uma beleza. Inclusive, no jogo contra a Itália, dá um passe maravilhoso para o Sócrates, sabe? Eu acho importante para cacete passar esse tipo de jogo para trazer a verdade à tona. Com certeza. Eu vou aproveitar nisso que você falou. Você trouxe estatísticas. A gente tem aqui o PVC também com a gente. Não é isso, PVC? Eu queria saber se, comparativamente, o Zico estatisticamente foi muito melhor como o Vegetta falou em relação ao Ronaldinho. Olhando os números, sim. Olhando o número da número, o Zico foi melhor que o Ronaldinho. Muito porque o Ronaldinho Gaúcho, ele não deu uma continuidade à carreira dele igual o Zico deu. O Zico foi até o final da carreira dele. O Ronaldinho não. O Ronaldinho poderia ter dado muito mais ao futebol e à própria carreira do que ele deu atualmente na própria vida dele. Tanto é que o Ronaldinho está preso e o Zico está solto. O Zico foi até o preso também. Agora está todo mundo preso. Quarentena. Agora, o PVC, quantas festas o Ronaldinho fez ao longo da carreira? Você tem essa estatística aí pra gente? Desde a base do Grêmio até a fase de ouro no Barcelona? Isso, isso. Pega aí. Da base do Grêmio até a fase de ouro no Barcelona. Foram mil duzentos e cinquenta e quatro festas. Dessas... Só isso! Contando... Contando os férios no final de semana. Dessas mil... Mil sete e vinte e quatro eram o Open Bar. O PVC sempre está trazendo estatísticas importantes. É, temos um representante de 82 e é um representante de 70. Vende o seu peixe aí, Gerson. Tudo certo contigo? E aí, galera? Olha aqui. Sem vinheta... Eu não entro. Faz a vinheta aí, desgraçado. Gerson, canhotinha de ouro. Aí, sim. Sem vinheta, eu não entro. Olha aqui. Não vai tocar a corneta, né, pô? Cadê a corneta? Ô, desgraçado. Tá aqui, ó. Ó. Vou rasgar. Tá certo? Olha aqui. Tem escalação? Mano. 70, joguei com o Jairzinho, desgraçado. Tá certo? Carlos Alberto Torres. Um merda. Tá certo? Que isso, Gerson? Peré. Tá certo? Eu fazia lançamento pro Peré. É, verdade. Quer dizer, botava ele na cara do gol toda hora. É, verdade. A melhor seleção. Tá certo? Ganhou a Copa. Tá certo? Mas, o troféu. Ó, o troféu. Olha aqui. O que é isso? Não, não rasga a pauta. Tem um quiz ainda. Engraçado. Eu trocaria o troféu. A dava esporra no Pelé, né? A dava esporra no Pelé. É, ó, o legal, chegava e, pô, jogando daquele jeito, eu falava, vai pra lá, seu desgraçado, que é o menos pra você. Aí, é brincadeira. Ô, Gerson, uma nota, então, pra seleção de 70, por favor. Ah, mano, anota. Pera. A nota é... Gero! Tá de 70? Gero! Só você que resolvia, tá certo. Beleza, show de bola. Agora, em relação ao jogo específico, Zico, contra a seleção da Itália. O que que faltou pro Brasil passar pela Itália, Zico? Ah, cara, aí é aquela resposta, né? Faltou a gente fazer um gol. Só mais um gol, né? Pra empatar, que já tava bom. Porque... É verdade. A gente tava jogando pelo empate, porque a gente tinha ganho de 3x1 da Argentina, eles de 2x1, então, se desse um resultado igual, a vantagem era nossa. Mas, já é aquele dia que a gente, talvez, tenha errado mais do que o normal. E jogo mata-mata, você não pode errar. Erramos e eles já eram um time, uma seleção muito boa, com jogadores de muita qualidade, muita técnica. E conseguiram aproveitar bem as nossas palhas. E cada vez que a gente tinha um sufoco pra empatar, a gente ia lá e cometia um erro, e eles iam lá e faziam um gol. Então, a gente não ficou 15 minutos no jogo com a vantagem que nós tínhamos de empate. Dois minutos eles fizeram um gol, aí, aos 10, 12 e pouco, a gente empatou. Aí, logo, 15 minutos, 10 minutos depois, eles fizeram 2x1. Aí, a gente foi lá e empatou, e eles, logo em seguida, fizeram o terceiro gol. Acho que a gente faz o terceiro, eles iam fazer o quarto, e não era o nosso dia. O jogo mata-mata, a Copa do Mundo, você não pode jogar mal, não te dá o direito. Porque, senão, você volta pra casa. Aí foi o que aconteceu. Agora, posso contar uma história aí de 70? Manda! Eu tinha o bloco de Quintino, em 70 eu tinha 17 anos, né? A gente tinha o bloco de Quintino. E, lógico, eu já tava lá no Flamengo, Juvenil, aquela coisa toda. Mas a gente tinha o nosso bloco, e cada jogo do Brasil acabavam os jogos. A gente pegava o bloco e saía no meio da rua, né? E como tinha, às vezes, uns botafoguenses lá, aí depois já viu, né? A superstição, a gente, cada jogo que ganhava, tínhamos que sair o bloco. Então, os seis jogos, a gente saiu de bloco lá e volta. E sabe como que eu assisti o jogo pela televisão? Ao contrário. Na minha casa, deu um problema na televisão, uma televisão nova que meu pai comprou, a imagem ficou invertida. Então, o Jairzinho jogava na ponta esquerda, o Ribeirinho na direita, aquela coisa. E aí, a minha mãe... A minha mãe, muito esperta, pegou aqueles espelhos grandes, que ficam meio assim, sabe? E botou em frente à televisão. E a gente, às vezes, pra poder ver certo, tinha que ficar olhando pelo espelho. Pra poder ver a imagem certa. Pra poder ver o espelho. Pra poder ver o espelho, deixava o pescoço bem torto. Acabou o jogo com a força e colo do cacete. Brasil de Quintino. Sensacional. Ninguém sabia como o Zico viu os jogos da Copa do Mundo de 70, né? E a família inteira. Sensacional. Agora, perguntando também, o Zico falou sobre bloco de carnaval. Eu queria chamar um cara aqui que é muito entendido da noite, um cara que se amarra em sair, um cara que, enfim, dificilmente fica em casa fora agora na quarentena. Caio Ribeiro, tudo bem, Caio? O rei da noite, não é isso, Caio? Nós já demos grandes rolês, hein, Bruno? Não, não me entrega. Não me entrega, não, cara. Tá confundido, tá confundido. Não me entrega, não, cara. Ele não é o Romário, não. Ô, Caio, você já foi em algum bloco em Quintino? O Zico comparecia bloco de carnaval em Quintino. Eu duvido, você é Nutella, Caio. Bruno, Bruno, Zicão e outro é o Bruno. O que mais me impressionou nessa história que o Zico contou foi ser um bloco com um monte de botafoguense. e isso, pra mim, me deixou muito impressionado. Na época tinha mais. Pergunta pro Zico. Antes do Zico desregular tudo, Pedro. Na época tinha muito, com certeza. Na época tinha muito, né, Zicão? Pô, anos 60 e 70, o fogão mandava, né, pô? Na época, anos 60, então... Saíram aquelas... Primeiro teve Garrincha Didi, Quarentinha, Marildo, tal, Zacalo, Newton Santos, depois veio... Paulo César, Jairzinho, Roberto, Gerso. Aí, meu filho, os caras mandavam, né? Aí todo mundo era botafogo, né? Fazendo a alegria dos 40 torcedores. Que isso, tem muito mais, cara. Agora, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe pra geral, cara. Essa resenha tá maneira demais. Agora, deixa eu falar com o Torelli em relação à possibilidade. Você acredita, Torelli? Fugindo um pouco do assunto da Copa de 82, falando um pouco mais sobre Flamengo. Que o Neymar, em algum dia, vai vestir a camisa do Flamengo? Ou você acha que isso não existe? Eu acredito que sim. Ele tem, sempre demonstrou vontade. Toda declaração... Toda não, óbvio que não, mas... Toda declaração que direcione a isso, ele vai que vai. Então, assim, teve esse negócio do Gabigol essa semana, não foi o Gabigol que falou? Sim. Do desejo. Eu não sei. Eu acho que ele vai jogar assim. Espero que seja... Não em fim de carreira morrendo, né? Espero que ele venha num momento que ele ainda possa entregar. Muito, que ele é muito bom jogador. Com certeza. E você, Zico? Acha que o Neymar tem um perfil de Flamengo? Enfim, é um gigante jogador hoje no futebol mundial. Queria saber de você, você acha que um dia o Neymar vai vestir a camisa do Flamengo? Ah, eu torço pra isso, né? E a gente já fez até um... Já deixou pra ele uma oportunidade, né? De ele estar do lado da torcida do Flamengo no jogo das Estrelas. Então, já sentiu o que é a galera ali do lado. Então, eu acho que, principalmente hoje, pela estrutura que o clube oferece, é a mesma coisa que ele está em qualquer time lá da Europa. Então, tanto na parte profissional, como na parte do atleta, né? A parte também, a parte fora do campo, pagamento em dia, bons salários, infraestrutura fantástica, isso tudo faz com que você, no momento de uma escolha, tendo a possibilidade, que hoje o jogador de futebol pode escolher onde quer ir, ele vai preferir essas condições. Mas, como já teve tempos atrás, que no Flamengo o pessoal não escolhia por causa disso, né? Não pagava, não tinha infraestrutura, não tinha lugar pra treinar, não tinha vestiário, não tinha bola. Então, ninguém... Criou-se aquela frase tradicional do Vampeta, né? Eles fingem que pagam, eu fingem que jogam. Então, hoje mudou, né? Graças a Deus. Com certeza. Agora, o Gabigol disse que falou com o Neymar, né? Enfim, dele jogar no Flamengo. E o Neymar diz que é questão de tempo. Quero saber se o Neymar tá por aí, tá passando aí o Neymar, não tá? Deixa eu dar uma olhada por aqui, ver se o Neymar tá por aqui. Tem isso. Deixa eu entrevistar o Neymar com a gente. Fala, Neymar. E aí, vai jogar onde você está fazendo? Olá. Olá a todos. Prazer em estar falando com vocês. Pra mim, seria um sonho muito grande jogar no Flamengo. Sonho de qualquer jogador. E comigo não é diferente. Espero que muito em breve estar aí jogando com vocês. Com a torcida do Flamengo, no Maraca lotado. Que é meu sonho. Agora, seguinte, vamos agora pro quiz, né, galera? É o seguinte, o quiz Mundo Invertido, galera que tá acompanhando pela primeira vez o programa, é nessa sessão entrevistado absolutamente especial, maior ridículo da história do clube de maior torcida no planeta, Zico, o dono da parada aqui com a gente, sensacional. Então vamos pro quiz do Mundo Invertido, Zico, pra te explicar o seguinte. Os personagens dessa fera do Magno Navarro, a galera vai fazer algumas perguntas pra você, né? E aí você responde, conversa com eles, vários que alguns já jogaram com você, outros são seus amigos, enfim, e muita gente que o Magno do Navarro nunca vem sozinho, vem com uma galera. Então pra começar, eu vou chamar aqui, vou conectar. Vou botar até os óculos aqui pra responder direito. Pra responder. É. Relaxa, é só fechamento. É só fechamento. Só fechamento. Primeiro, por exemplo, Cazão. Cazão, conecta aí, por favor. Vai, Cazão. Zico, se o Zico se o Zico botar o óculos, meu, eu vou botar também, meu. Pra mim, vai, Cazão. Zico, pra mim é uma satisfação tremenda que eu tô falando com você. E ele tá discutindo a sua qualidade técnica. Mas se todo mundo sabe que em 86 o Brasil não ganhou a Copa porque teve um treinador que me tirou do time, meu. Porque se aquele treinador me deixa até o final, se eu consigo desenvolver o futebol que eu desenvolvi naquela época, o Brasil ia ser campeão e a gente ia ser recuperado da Copa 82. Você lembra quem foi esse treinador que fez a loucura de me barrar, meu? Como não vou lembrar? Ele me barrou também, pô. Pô, eu tava barrado também, cara. Eu entrava depois, no final. Ainda fiz merda depois. É, meu, é muito, é muito respeito. É muito respeito ao tele. Mas às vezes também ele fazia cada cagada que era meu, você não apelitava, né? Daí o momento de sapato. Barrou o zinco. Barrou o zinco. Barrou o casão. E tirou o Renato. Na melhor fase que o Renato vinha jogando é quando ele era jovem. Ele foi, deu uma escapadinha, meu. Mas o Renato Gaúcho seria importante pra gente naquela Copa. Então, eu não sei, meu. Eu não sei o que que passava na cabeça do tele, meu. O meu ainda tinha justificativa porque ainda tava ferrado lá, tava com a bomba relógio no joelho, tá tudo bem. Ainda é. Mas no meu não, meu. Quê? Eu seria o artilheiro dessa Copa, meu. Então ele pega e faz um negócio desse. Sensacional. Agora, a segunda pergunta vai ser o Quiz Mundo Invertido. Dê o like, compartilhe pra geral e comunique também que a gente tá fazendo o programa por aqui e fala pra todo mundo, cara, que o programa é maneiro demais. O seguinte, hein? Gerson, canhotinha de ouro, vai contar uma história de uma pelada que você jogou com o Zico em Quintino. É isso, Gerson? Ô, Zico! Seu merda! Seu desgraçado! Olha aqui! Tá certo? Aquela... Eu nunca esqueci disso. Hã? Quer dizer, aquela pelada, você me chamou pra jogar a pelada, tá certo? Montou um time desgraçado, tá certo? Uma panelinha desgraçada, aí eu peguei a bola e isolei, certo? Acabei com a pelada, certo? Porque, pô, eu jogar num time uma porcaria, parece o time do Fluminense desse ano, certo? Eu não quero jogar naquele time, certo? Não dá, não dá. Isolei a bola, certo? Teve isso, Zico? Teve! Você quer o quê? O cara sai lá de Nisterói. vai pra Quintino, tá? Jogar com outra família. Ele quer o quê? Ele quer, pô, nós somos donos do campo, donos da bola. Não vai ganhar nunca. Não vai, não vai, não vai. Pô, vai jogar com a baba lá e a gente vai jogar com outra família. Aí, tomou um chocolate e desuniu a bola. Jogou a bola pra longe, acabou com o jogo. aí o meu pai, meu pai, velho Antunes, chegou e falou assim, ô Jéss, mas tu és um otário. Como é que você vai jogar contra os garotos? Os garotos não nunca aprenderam. Pode deixar você ganhar. eu vou fazer aqui, vou dar uma de juiz. Ele acertou as duas, tá? É tele e resposta verdadeira, está certo. Então tá tirando dez, dois acertos. Vamos pra terceira pergunta, é o Quiz Mundo Invertido. Dê o seu like e compartilhe pra geral e se inscreva no canal. Seguinte, novo convidado aqui no Quiz Mundo Invertido, Petkovic. Tá por aí, Pet? Tá bem humorado, Petkovic. Tô aqui em casa sem fazer parra nenhuma e você me chamou. Pelo menos, pelo menos agora tem alguma coisa pra fazer aqui. Ô Pet, como é que é quarentena em Sérvio? Fala pra galera aí. Quarentena em Sérvio? Isso. Nada pra fazer. Tá bom. Ô Pet, aí a pergunta sua pro Zico, pode fazer, manda. em relação ao canal do Zico 10. Às vezes que às vezes que eu fui bater naquele torreiro, como é o nome do quadro? Desafio? Na gaveta. Na gaveta. Na gaveta. Eu quero saber Mano, vai. Eu quero saber quantas vezes Zico acertou gaveta batendo falta no Zico 10. No 20? Carreira, na gaveta. Lá não. Eu vi só que você é surdo. Porra, quantas vezes eu acertei? Isso. Só com o Pet, vai. Vamos dar uma aliviada. Estou jogando comigo. Estou jogando contigo. Nós ganhamos duas vezes. Uma eu e ele contra o Vegetta e não sei quem lá. Eu não guardo muito adversário. Aí nós temos um show, uma pancada, um chocolate lá e tal. Aí eu fiz uma porrada de 20, 10 lá. E a outra eu fui de convidado do Pet, de bônus. Aí meti uma lá na gaveta também. Para o Pet ganhar, porque ele foi desafiado pelo Vegetta. Então, são duas, está certo? Isso. São duas, Vegetta? Eu coloquei duas vezes com o Pet, desafio. Mas ele não falou o número de vezes que ele acertou lá no 20. Estou esperando ele falar. Está engalbelando. Quantas vezes? Três vezes. Três? Duas na primeira e uma na segunda, na última. Vegetta, manda. Errado. Duas. Duas vezes só. Graças a Deus e está bom. É o suficiente para acabar com o meu jogo e fazer eu perder. Eu acertei duas de 10, então vale uma 20. Ah, não começa não porque isso aqui não é na gaveta não. Errou essa. Para. O Alvaro é menor. Vem me roubar aqui não. Para. Vem cá. Na gaveta, só em cima, você não tem armário com armário que tem a gaveta embaixo? Faz sentido, é verdade. Sempre tem uma saída, cara, impressionante. Não vou aceitar. A gaveta tem que vai só lá para em cima. Ela pode ser embaixo em cima. Pet, pô, me ajuda aí, Pet. Vamos lá. Eu, Pet, eu acho que o Vegetta está... ele não está pegando o Lélio, não é o Pet. É porque Zico está certo. Se Zico for me roube, ele quer o Vegetta que não jogou e não ganhou nenhum. Puxa saco, cara. Vamos a mais uma pergunta. É o quiz mundo invertido calculando o segundo o Vegetta, dois acertos do Zicão e um erro nessa aí do Pet. Agora, essa é difícil, Zico. Preste atenção porque agora é um treinador campeão do mundo que vai falar aqui no programa. Fala. Abelão. para mim é uma satisfação muito grande estar falando com vocês, cara. Ainda mais eu desempregado, porra. Antes da quarentena eu já estava sem o que fazer. Agora, então... Tá bom, Abel, faz a pergunta para o Zico, vamos ver se vai saber. Zico, porra, você sabe que eu gosto de vinho. Vinho e chiclete. Se for... Se for um chiclete de vinho, então é fantástico, cara. Mas, porra, o Zico, você sabe qual é o meu vinho favorito, cara? Pergunta importante. Qual o vinho favorito do Abel? Ah, é o vinho francês, cara. Lógico, sem menor chance para ser outro. Agora, ele gosta do italiano também, é chegado. O Brunello de Montaltino ele é chegado, mas ele prefere mais o vinho francês. Vegetta, acertou? Porra, acertar o nome é que é complicado, né? Não, mas está valendo, a nacionalidade está valendo. Acertou, Vegetta? Não, eu vou quebrar o galho. Não, eu vou quebrar o galho. Eu vou quebrar o galho. A gente estava... Quebrar galho é macaco pesado, rapaz. Eu vou quebrar o galho, fiquei com dó, vou quebrar o galho. Acertou, vai, acertou. Não tem problema não. Acertou. qual era a sua resposta? Fala, Cantina da Serra. É uma garrafa de 5 litros, porra. Mas de qual cantinho da Serra? Cantina da Serra, porra. 5 litros é 10 reais. Então o cantinho da Serra deve ser muito lindo, né? Fica bêbada com aquele vinho normal, porra. É um lindo lindo. Agora, tem mais uma pergunta de um apresentador da TV Globo. Ele está aqui. Manda, Escobar. Ô, muito boa tarde pra você, torcedor, rapaz. Negócio de Zico 10, hein? Negócio de Zico, rapaz. Negócio de Zico 10, rapaz. Zico, você já tomou um cafezinho comigo, hein? É, foi ótimo. Zico, eu quero saber qual era a temperatura do meu cafezinho, rapaz. Porra, estava bem frio naquele dia. Certo, depois, né? Acertou, rapaz. Negócio de café frio. Negócio de café frio, Quintino, lá em Quintino estava quente pra cacete. Lá não tem como ficar frio, não. Só pés, babangu. Eles terminaram de botar o café lá dentro do bule, bastava deixar o café sem a tampa. que espetáculo. Ah, meu Deus, espetacular, espetacular. Agora, pra terminar o quiz Mundo Invertido, dê o seu like, se inscreva no canal, espalhe pra geral. Seguinte, cara, Renato Porta Lupe está com a gente, tem uma pergunta pro Zicão. Vai, Renato? E aí, Zico, satisfação estar falando com você. Mas agora, eu vou ter que ser sincero com vocês. Porque, antes da gente entrar no ar, o Torelli não me passou a pergunta do Renato. Então, eu vou perguntar o que eu quiser. eu não complete a frase. Complete a frase. Eu falei com o Tiro antes. Você é o cara que é aquilo, cara. Eu posso abrir aqui. Eu não preciso ir pra Europa pra pegar essa resposta, essa pergunta. Eu estou fazendo aqui mesmo. Você pode ter certeza que mesmo sem, pode ter certeza, mesmo sem a pergunta, eu consigo fazer, sem problema. Eu quero saber o seguinte, Zico, no X1 do futebol, quem é melhor? Eu ou você? Porra, claro. Pode ser, você. Porra, não tem menor chance de eu te ganhar. Tu é um dos reis da praia. E no X1 da balada, eu ou você? Tá correto. Deixa ele seguir que tá correto. Quer? acertei? Ô, Zico. Acertei? Acertou. Acertei mais um. Acertei do côvido. Agora, se for jogar o beat soccer, é só mais eu. aí, Renatão. É só acabar essa quarentena que nós vamos tirar a prova disso. Pode ser. Sensacional. Renato, pra terminar, só fala pra gente onde é que você tá na quarentena. Eu estou no meio da praia de Ipanema, porque eu posso. Eu sou o rei de Ipanema e eu posso ficar aqui. a minha casa é aqui. Mas é um ambiente fechado, né, Renato? No meio da praia, mas você... Eu armei uma barraca, trouxe algumas mulheres que eu amei. Todas elas sem Covid-19, que é muito importante. É muito importante. Estamos aqui agora curtindo a quarentena juntinhos. Mulherada quer fazer o teste do Covid, é lá com o Renato, pode pegar a barraca sempre armada em Ipanema, é isso? Exatamente. Inclusive, você pode ter certeza, é como eu sempre digo pra vocês, eu já falei qual é a cura do Covid-19 pro Bruno Cantarelli, mas eu acho que aqui eu não posso falar não. Não, não pode. Não pode falar não, não pode falar não, Renato. Agora, só manda um beijo pra elas pra gente terminar. Manda aí, vou abrir esse espaço pra você. Mandar um beijinho pra elas. Pode ser pras rubro-negras, vai. Pras rubro-negras? Isso. Então tá bom, vamos mandar um beijinho pra elas. Com licença, meu amor, tô tão tristinho aqui. Beijinho pra elas. A Adília, meu amor. A Nunas, como se quis dizer a Nunas. Que? Nunas? A Andrada, meu amor. E ela que de forma nenhuma eu esquecer. Ela que veio diretamente do canal. Não. Ela que é conhecida como Galinha de Quentino. Zica. Zica, meu amor. A Galinha de Quentino. Muito bom. Show de bola. Zicão, um monstro. Muito obrigado pela presença. Agora, só o resultado. Qual foi o resultado do Zico no quiz mundo invertido, do Torek? Ele acertou quatro e errou uma, muito bem. Tá no topo do nosso ranking por hora. Beleza. Já é o primeiro do ranking. Isso aí. Vamos ver o próximo convidado aqui. Zicão, uma honra pra gente estar aqui. Obrigado mesmo, cara. Não tenho nem palavras pra dizer a honra desse momento. Show de bola. Aquele abraço. Beleza, canta. Beleza. Tamo jogo. Eu não sei quem eu chamo mais, eu vou falar o Magno mesmo, tá bom. Chega. Ficou boa, cara. Um prazer, foi muito legal estar aqui, muito bom num momento com esse que estão tão difícil pra nós. Eu acho que tem coisa melhor do que dar risada. Então, sorrir faz bem e parabéns aí pelas caracterizações porque tá um negócio, tem uns aí que é mole de fazer, mas isso que você colocou aí, é complicado. Então, parabéns aí que você siga na tua carreira, um abraço, canta, que dê sorte aí na, na, agora na parceria do canal e olha, o Cantarelli que é meu amigo começou na escolinha e foi até o final e é um do, talvez, um dos melhores amigos que eu tenho até hoje na, 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 na profissional. final. Então, nome, é, tomara que te ajude também, tá? Com certeza, muito obrigado. abraço, obrigado. Valeu, Zicão, abraço, palmas pro Zicão, Valeu, rapazes. Uou, 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 muito bom, muito bom, valeu, valeu. Valeu, voltamos sexta que vem, Show, F.O.I. Fui. O Magno Cantarelli sabe dessa? Do F.O.I. Fui. Não, não, eu tô conhecendo agora. Quem mandou essa? Conta pra eles. Porra, tu não, vocês não sabem, não conhecem essa? Não, essa eu não conheço não. Porra, essa aí foi, fala pra eles, Vegetta. Essa foi famosa no, no final lá do Globo Esporte, Denilson, pô. Denilson Show. Denilson Show. Pra encerrar o Globo Esporte com chave de merda. É, fui. Olá, galera do canal Zico 10, se liga nessa dica aí. O Grupo Memorial é a única empresa do Rio que tem dois planos de saúde. O Assim Saúde com o Memorial Saúde. Quer conferir? É só ligar. 2102-5555 Tchau, tchau.